Rafael, dessa vez não tem como fugir, Rafael. Falei, pô, tem que fazer o bicho da galera, vamos embora, não vou levar o bicho de vocês, é ruim. A menina está na vida difícil, olha, Rafael, olha lá, olha que coitadinho, tão pouquinha coisinha no prato, olha lá. Meigo, meigo. Para manter esse corpinho aqui não é fácil não. Para manter esse corpinho aqui não é fácil não. É porque eles não viram a foto do Rafael que eu mostrei o outro dia, magrinho, mas Mac Paulo. Na semana que ele chegou aqui eu falei que ia engordar, não tem nada que me faz engordar, falei, eu tenho. Caramba! Eu vou bater por muito tempo. Se engordar você ia para a academia, ia morrer. Mas eu pego a barriga. Eu sei que nem eu cheguei aqui, moço, porque é tudo fundo de mim. Mas eu pego a barriga. Está tudo fundo isso aqui, moço? Caramba! Barriga eu pego, mas eu pego a barriga. Tem que melhorar. Ah, esse aqui, quando começou a trabalhar...